Eu sou o Rafael Cruz Que ele estava querendo participar Mas ele dava entrevista para a Record E nessa época eu defendi ele Porque as pessoas estavam falando Que ele devia participar e tal Mas os próprios médicos falaram Que ele não estava apto a poder participar de um debate Então assim, eu defendi ele nesse ponto Porque eles estavam criticando ele E ele não estava errado Inclusive no segundo turno Eu apoio, eu sei que muita gente vai ficar Sendo isso, mas eu apoio Bolsonaro Eu não apoio PT de forma nenhuma Tem muita gente, nossa, fascista Fascista, fascista Primeira coisa que eu acho que o presidente Nem vai ter tantos poderes assim Porque a gente vê que o congresso está bem diverso Então vai ter que saber negociar O próprio Bolsonaro, que é o tal da direita Direita de extrema direita Falou que tem que correr, tem que caminhar para o centro Ele próprio falou isso, sabe Então eu não acho que tem um poder hegemônico Que está dando todos os poderes Vai ter que se debater muito E se analisar bem o plano de governo dele Condiz muito mais com as minhas ideias Do que com o próprio Haddad no caso Dia 18 agora Os médicos avaliaram o Bolsonaro E liberaram ele e falou assim Ô Bolsonaro, depende de você Se você quiser participar de um debate Ou não, está na sua mão Não está mais na mão É que nossa, dos médicos aqui A gente reconhece que tem alguns problemas Que dá algum incômodo A bolsa que fica no seu abdômen Mas se você quiser Você está liberado para participar O Bolsonaro falou que não quer participar Ele chegou a citar, por exemplo O caso do Lula Que não participou de todos os debates Que ele poderia participar Por estratégia Aí eu até consigo entender Porque eu já falei aqui, inclusive Quem tem interesse em participar de debates É quem está para baixo É quem está caindo Não é quem está no alto Não é quem está bombando Se o Bolsonaro tem 58% de intenção de voto Não tem interesse em ele participar Inclusive, acho que os próprios bolsonamentos Deveriam reconhecer os eleitos do Bolsonaro Que o Bolsonaro não é um cara Que vai lá tão bem em debates assim, né Ele demora para responder Parece que ele está memorizando Está pensando Está viajando lá na resposta Então ele não é um cara que se assegura E a chance dele perder voto Seria muito maior Do que dele ganhar algum voto em debate Mesmo que seja com o Haddad Inclusive, no primeiro debate No último debate do primeiro turnê Ele falou que ele estava doido para participar Ele queria participar de qualquer forma Só que, infelizmente, os médicos Não estavam liberando ele para participar Por isso que ele não ia Mas ele queria participar de qualquer jeito Agora estava na mão dele Ele citou que ele não iria participar Porque, primeiro, estratégia Eu concordo com ele nesse ponto Porque ele tem mais chance de perder voto Segundo, é que ele falou Que os médicos falaram Que pode ter algum problema com ele Lá durante o debate E que isso pode piorar a saúde dele O que adianta ele ser presidente Sendo que ele não vai ter saúde E aí, começa a entrar um probleminha Porque, pelo que eu li do diagnóstico dos médicos Que falaram que ele poderia participar de debates Não falaram que poderia dar um problema Que ele poderia ter uma complicação com essa bolsa dele Não falaram isso Sabe o que eles falaram, na verdade? Eles falaram que poderia ser incômodo Então, teria que avaliar Porque, em alguns casos, a pessoa se adapta melhor Em outros casos, a pessoa sente o incômodo, sim Então, teria que ter restrições Por exemplo, ele até começou o primeiro debate da Vânia Se vocês se lembram, sentado Ele teria que fazer o debate sentado E talvez ele poderia fazer o debate Acompanhado de um enfermeiro Mas ele poderia participar com algumas restrições Inclusive, eu acho que ninguém iria reclamar disso Sabe por quê? Porque a propriedade No heroísmo dele De querer debater ideias Para salvar o Brasil da democracia É uma ironia moudion aqui agora, tá? Ele falou que debateria até numa enfermaria Então, é claro, tá sem voto, né? Então, tá claro que sim As pessoas aceitariam algumas adaptações para o debate Para poder participar Inclusive, não é nem um nossa Que coisa grande Porque, por exemplo, o debate de Minas Que não foi aquela zona do debate de São Paulo Do segundo turno Durou pouco mais de uma hora Pouco mais de uma hora Então, não é uma coisa que vai ser tanto tempo assim E aí, os médicos ainda falaram A gente tem que ver como é que o Bolsonaro vai se adaptar Esse período com a bolsa Se ele vai conseguir andar Se ele vai conseguir se locomover Se ele vai conseguir falar E aí, engraçado que no dia 17 Um pouquinho antes dos médicos liberarem O Bolsonaro passou numa arquidiocese E passou num queijê da Polícia Federal Para poder fazer homenagens Se pedir bênçãos Assinar compromissos E ele passou uma manhã inteira Foi mais do que uma hora que seria um debate Nessa caminhada E aí, ah, não tem estresse? Eu acho que realmente não tem tanto não Mas tem emoção E poderia, assim, fazer um debate controlado Sem tanto estresse assim Não seria um debate que bater Que queriam que ele destruir Que queriam que ele acabar com ele, sabe? Então, assim, eu entendo que o Bolsonaro Talvez esteja incomodado sim Mas se ele está tão louco Para participar de debates Igual ele estava no final do primeiro turno Nossa, eu estou louco Para ir aos médicos que me seguram Aí, por que ele não vai, sabe? Eu achei ruim essa explicação Mandando para os médicos Até o presidente lá do PSL Falou que não se debate com o poste E eu concordo Se ficasse nessa argumentação, tudo bem Mas daí a mandar Que ele atribuir de novo Que ele não vai participar Por causa de bolsa E por causa de De problemas que ele pode ter Que os médicos nem estão falando isso, sabe? Aí realmente foi fraca Essa argumentação sim Parecendo que é a regra mesmo E infelizmente a gente sabe Que o Bolsonaro não se garante No debate, sabe? Eu, igual eu falei Que eu até apoio ele no segundo turno Porque entre ele e PT É difícil ser Não é nem porque ele é bom não É porque é o PT do outro lado É uma merda lá e tal E o pessoal As principais críticas que fazem para ele Nossa, é o fascista É o racista A gente vê que tem algumas declarações Que ele poderia reconsiderar e tal Mas que não é isso tudo E que Ah, ele vai voltar com a ditadura Ele não tem poder para isso Não tem poder Inclusive se ele voltasse com a ditadura Nem seria ele que comandaria nada Então não tem sentido isso, sabe? Então é isso Eu já defendi ele várias vezes aí Sobre falar que ele está Arregando de debates Quando os médicos falaram Que ele não poderia participar Mas nesse caso Realmente Está meio ruim de defender ele Porque Daria para ele participar sim Ou então Argumentar de outra forma O motivo pelo qual ele não vai participar Beleza O que você acha desse caso aí? Comenta aí embaixo Curte Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito Beleza? Valeu pessoal Obrigado, um abraço aí Até a próxima